O Corpo de Comédia foi acionado, vou tentar ajudar eles também agora e ver se não se alastra a serra dentro. É isso aí. Acho que é o descaso das políticas ambientais e as leis. As pessoas fazem o que fazem agora. É isso aí. Vou nessa. Valeu, galera. Valeu.